...daqueles que subiram, autoriza o Delson, começa o jogo, no Mangueirão para Paissandu e Santa Rosa. Levanta o braço esquerdo, é para lá que a bola vai, levantamento é feito, o desvio de cabeça, bispo, chega atrasado. O Flávio, Paissandu ganha, Nicolas, equilibra a bola, Juninho passa. Estou reclamando ali o Nicolas, não ouvi nada, levanta demais o pé, o jogador do Paissandu, a bola é marcada, uma falta contra o Paissandu. Para Zamba, Pará, somos todos do mesmo time. Usinas da Paiss, o melhor equipamento do Brasil, cidadania, com todos os paraenses, com todo o Pará. Você pode ver, pode ver aí a jogada perigosa, levantou demais o pé, o Val Soares. Passou a TV Cultura do Pará, Leandro para a bola, levantamento é feito, olha o desvio, a bola passa. Vai direto para fora. Bola do Edinho, boa jogada. Bola curta para o Val, desequilibrou, no bate e rebate, a bola vai sobrar de novo na direita, o cruzamento é feito, o desvio e a bola chega nos braços do Cláudio Vito. Pois é, está demorando para chegar, olha o Brian, domina a bola, lá vem o cruzamento, cruzamento é feito, bola para trás, era para o Juninho, o que é isso? Quase o gol contra ali do Macaco Prego. O Yuri chutou essa bola sem direção, quer dizer, na direção do gol dele, coisa que ele não quis fazer, mas ele... Lá vem falta, Jean Dias, caprichou, a bola passou, não vale, não vale o gol. Há um empurrão ali, o Delson está gesticulando, que é um empurrão na hora em que a bola é jogada para a área. Está aí o Delson gesticulando, vamos acompanhar de novo, o levantamento é feito, a bola quicou. Eu estou esperando esse empurrão aqui que eu não vi. Vamos ver? Vamos ficar de olho aqui nesse empurra, empurra. É para levantar essa bola, né? Aí o Jean, levantou, bola forte, chegou, vau! De cabeça dessa bola, direto para fora. Dentro, dominou, faz bom passe, abriu espaço, meteu para o Jean, cruzamento, bola rasteira, toque do Ving, bolas! É sal, é sal, é sal, é gol! Gol! É do papão, é do papão, é do papão! Nicolás! Mas o gol dessa é o jogo no segundo tempo. Ele já põe a bola lá dentro da rede e vai para a galera. Vai comemorar com o torcedor. Nicolás, diz em Cabula, estava precisando desse gol. Dia 7 de julho do ano passado, pela Série B, com a camisa do Ceará, ele não sabia o que era o papão. Jean Dias de novo, lá vai ele, cruzamento é feito, a bola vem muito fechada. Voltou essa bola aqui para o Edinho, jogou para trás, vau! Chutou! Ele chegou chapando, a bola passou perto, o Paissandu. A bola do Brian chega aqui na defesa do Carlão, olha a jogada esquisita, deu de graça, olha a chance, a bola vai passando, toque! Bateu na trave, Vanderson! Pediu desculpas para toda a defesa do Paissandu, Vanderson! Edilson, tenta a tabela, joga na frente, vai o lançamento para o Yuri, na cara do gol, a batida para fora! E o Christian bateu errado, bateu ali no Nicolás, ele vai sozinho com a bola, sai da marcação. O Jean está pedido aqui pelo lado esquerdo, Nicolás domina, para o Jean, bateu em cima, toque! Bateu na trave e voltou, olha a chance, Biel! A bola não entra! Não entrou a bola no ataque do Paissandu! Inacreditável gol perdido pelo ataque do Paissandu! Camisa 11, saiu, já está no banco de reserva, sentado, não vai nem voltar, Santa Rosa com a mente. Olha o Paissandu chegando, lá vem Edilson, vai daí, mandou direto, bateu no peito do goleiro, voltou para o Nicolás! Ele bateu mascado, não pegou como ele queria! Bola jogando agora para o Jean, é daí, mandou direto! Para fora! Guilho foi um jogador de mais habilidade, indivíduo, olha lá o presente! Quem não teve técnica agora foi o Alisson, lá vem o Paissandu Jean, passou João Vieira para receber na cara do gol, a chance mandou colocado, bateu no goleiro, voltou de novo! O João Vieira perde mais um gol aqui no Mangueirão! Mais categoria, pelo menos do uma primeira visão. Olha a chegada aqui, Pedro Lucena, vem nas costas do aniversário, olha o perigo! Fez o cruzamento, mandou para trás, o goleiro tocou, o toque, a bola bateu na trave! E o Matheus foi lá, recebeu de novo o toque! Que é isso, hein? O Santa Rosa quase empata o jogo! Cabecinha, ainda o Pedro, cabecinha, volta a bola! Tiago, cruzamento é feito lá na grandeira, vai aqui o Matheus Nogueira, a bola vai passando, o toque não vale! Ele faz falta na hora que sobe, ali com o Matheus Nogueira! Vai por três pontos, acaba o jogo! Fatura três pontos a equipe do Paissandu, numa apresentação digna da equipe do Santa Rosa! Tchau, tchau!